Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rosatins, no vídeo de hoje Lorem Prota. Faz um lindo homenagem e surpresa de aniversário a Leo Santana em seu show. E ele fica super emocionado. Acompanhe o vídeo. Que coelhinho? Que? Que esse charme aí? Esse charme aí é o que? Coelhinho. Você quer o que? Coelhinho. Coelhinho? Coelhinho, qual é a música do coelhinho? Mamãe não sabe, como é? Hein? Vai falar não, é, tá chateada, é? Tá chateada com mamãe, é? Hein? Que? Coelhinho? Coelhinho? Boca. Boca. Coelhinho. Bota coelhinho. E o por favor? Por favor, mamãe, bota coelhinho. Cadê o por favor? Hein? Cadê o por favor? É mini. Mas é, é mini, é calcinha de mamãe, você tá levantando a roupa. Papai? 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 Papai tá dormindo. E eu? Olha, empurrando. Empurrando, mamãe. Ai, socorro, Deus. Ai, socorro, Deus. Minha gente, eu tô caco. Dá pra ver pela minha voz, né? Muito cansada, meu Deus. Bita. Esse? Você quer esse? Ela escolhe... Bita? Ela escolhe aquela que ela quer. Vamos lá. Toma minha xícara de café pra ver se eu acordo. Você quer mamãe? Esse que você quer, você quer ser pai ou mãe? Ou isso? Que é esse? Oito e meia. Pronto. Se eu sentar em qualquer lugar, eu durmo. Qualquer lugar, eu durmo. Vem, amor. Ai, você assiste, vai doer seu pescocinho, vai sentar na cadeirinha. Vem que eu vou pra você na cadeirinha. Vai assistir, vai, mãe. Vem na cadeirinha. Vem, 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 vem. Deixa eu ver a mesma. Uh! Já estamos aqui, ó. Esperando organizarem e finalizar o estúdio aqui pra poder começar a gravar. Tomar um café pra acordar, gente, que hoje tá babado. Pra piorar, ainda tô... Ainda meio dodói. E... Buscando a energia, porque hoje são cinco coreografias. Cinco! Enfim, gente. Hoje já está cronometrado. Tenho gravação no canal. Cinco coreografias. Tenho que voltar pra casa. Fazer mala. Que amanhã a gente viaja. E hoje tem... Leandro Tichou em Brasília. E eu acho que eu vou com ele. Porque... Amanhã é aniversário dele. E aí eu tô correndo pra ver se eu consigo ir pro show de Brasília hoje. E aí amanhã a gente viaja. Ai, Deus. Bota mais 48 horas no bote. Não, mas é sério. É sério. Hoje... Hoje... Vocês vão passar raiva, amor. Eu tô muito gata. Olha aí. Maravilhosa. Porra, velho. Você me deixou gata hoje. Eu não sei o que é fácil. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Fim de gravação. Fim de gravação. E ó... Quem tava com a gente mais uma gravação. Divino pãozinho. O melhor pãozinho que tem na Bahia, no Brasil. E o meu amigo Seixas. Gente, sério. É o melhor que temos. É o melhor que temos. Ele manda um kitzinho pra gente. Dá pra abrir aqui pra mostrar? Pera aí. É... Deixa eu abrir. Pera aí. Ó, pãozinho. Que bicocinha. Esse folhado aqui é de frango. Ele manda uma delícia. E brigadeiro. Ele manda esse kitzinho aqui pra gente que tá dançando. E é uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Fim da gravação. Conseguimos no tempo certo. E... É... Vou subir aqui alguns vídeos de hoje pra vocês verem quais coreografias a gente gravou. E agora correr pra casa. Arrumar a mala. E tentar conseguir me arrumar pra ir pro show de Brasília. Tchau. 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 Já arrumei mala. Ainda consegui pegar a ponga aqui. Ó, que a Patrícia tá aqui em casa fazendo a unha de Léo. Aí eu, ó, bora faça minha unha, pelo amor de Deus. Ela tá aqui se virando nos 30, né, Paty? Nos 30. Que eu consegui me arrumar. Eu vou tentar aproveitar alguma coisa que já tá aqui nessa cara. E poder viajar. Pronto. Hoje foi corrido. Tô levando um casaquinho. Acho que ela vai tá fria. Bolsa na mão. Com o sortecinho. Bota. E... É isso. Eu tô aqui a make. Cabelo mesmo. E partiu. E partiu. O que é isso? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 M A gente já tem um campeão nesse certo dia deạnhos, que o dia deạnhos é sempre e muito saudade do outro. A gente já tem um campeão que vai passar no campeão. E a gente já tem um campeão. A gente já tem um campeão! Temos de paz! Papai! Papai, parabéns! A gente tava muito legal! A gente já tem um campeão, meu sério. A gente já tem um campeão, meu sério. A CIDADE NO BRASIL Se você gosta de acompanhar essa família, deixa o like. E se inscreve no canal e ative o sininho e até o próximo vídeo. Deixe seu comentário de que cidade você está assistindo esse vídeo.